E, além disso, nós temos uma exposição que está lá fora, que é os 44 anos do PT, que também tem uma grande importância com relação a esses debates para combater a ditadura militar. E, nesse ano de 2024, como já foi mencionado, completa-se 60 anos desse golpe militar no Brasil, que foi instaurado em 1964. E, com o objetivo de fazer essa discussão em todos os cantos do Brasil, o Centro CCS-BH, que é o Centro Sérgio Buarque de Holanda, vem completando, fazendo um ciclo sobre ditadura nunca mais, 60 anos de luta contra o golpe. Nós já tivemos outros dois debates que já foram realizados no Rio de Janeiro, com a apresentação da mesa Ditaduras na América Latina e com a exibição do documentário do Silvio Tender, Memória e Exílio. E, também, todos esses debates que já foram realizados e os que vão ser realizados, e esse também de hoje, estão sendo exibidos no YouTube. Outro que foi também exibido em Salvador, terra natal da nossa companheira Helen Coutinho, foi o apoio dos meios de comunicação e empresariado ao regime militar brasileiro. Nós sabemos que os meios de comunicação tiveram uma grande influência no que tange, naquele momento, a soberania dos militares, entre outros, que estavam apoiando o golpe. Bem, gostaria de agradecer à Assembleia Legislativa, que forneceu o nosso espaço, diante da importância que nós temos aqui à Assembleia Legislativa para esse debate. Agradecemos a todos que estão aqui presentes para realizar esse debate muito importante. Gostaria de agradecer ao nosso deputado estadual, o deputado Bordalo, que já está no seu quarto mandato, já está no seu quinto mandato, fazendo a defesa dos direitos humanos. Gostaria de agradecer à sua assessoria, à Priscila. Agradecer também ao PT Pará, à Escola Nacional de Formação, que é a grande parceira da Fundação Perseu Abrama, no que tange à formação política. Agora, eu gostaria de chamar três pessoas que foram convidadas, diante do seu currículo, em relação à defesa dos direitos humanos, para falar um pouco sobre o debate de hoje, que é o tema Autoritarismo e Repressão durante a Ditadura Militar Brasileira. Eu gostaria de chamar o nosso companheiro e deputado aqui desta casa, o companheiro Carlos Bordalo. Por favor, escolha um lugar e fique à vontade. Enquanto o deputado escolhe um lugar, gostaria só de mencionar o seu currículo. Ele já foi líder do PT na Assembleia Legislativa em 2011, desde jovem, na sua área da juventude, ele já atuava na Igreja de São Sebastião e foi um dos mais importantes, em termos de liderança, do movimento de luta por moradia. Nesse momento, eu gostaria de chamar a nossa companheira e professora, Edilza Fontes. Fique à vontade. Bem-vinda, professora. Tudo bem? Tudo bem. Cuidado. Edilza Fontes é doutora em História Social pela Universidade Estadual de Campinas, é professora associada a quatro da Faculdade de História da UFPA e do Programa de Pós-Graduação em História Social da Amazônia. Esse é um pequeno resumo do seu grande currículo e que vai comentar bastante hoje sobre esse tema tão importante. E agora o nosso companheiro, Gilnei Viana. Gostaria de chamar aqui para a nossa mesa. Uma salva de palmas. Gilnei é graduada em Medicina pela Universidade Federal do Mato Grosso, da qual foi professor e atualmente é pesquisador colaborador da Universidade de Brasília. É ex-preso político, deputado federal no período de 1995 a 1999 e deputado estadual de 1999 a 2002, pelo Partido dos Trabalhadores de Mato Grosso. Ele é autor de diferentes conteúdos literários, como, entre eles, A Revolta dos Bagrinhos, de 1988. E o currículo é cada vez maior de cada um. Eu gostaria de agradecer pela participação dos três que estão aqui neste momento e escolham uma cadeira para nós nos sentarmos e começamos agora este debate. E eu vou fazer parte aí do ladinho de vocês. Só ligar aqui. Bem, queridos e queridas, começando agora o nosso debate sobre o autoritarismo e a repressão na ditadura militar, falar sobre isso é falar sobre um período muito triste da nossa memória, da história do nosso país. Infelizmente, a gente precisa da história para nós nos lembrarmos e refletirmos sobre o que aconteceu naquele período. E sempre refletir para poder que isso nunca mais aconteça. Felizmente, nós tivemos... Infelizmente, nós temos várias células de ideias, tais como da ditadura militar, do golpe de 64, que ainda resistem no Estado brasileiro. E esses debates são cada vez mais importantes para que a gente possa lembrar, para podermos combater.